O PP entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo anulação de toda a investigação sobre a falsificação dos cartões de vacina contra a Covid-19. A apuração envolve nomes como o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauricid. O partido argumenta que devem ser anulados todos os atos praticados na investigação e todas as provas produzidas no procedimento porque derivam de uma decisão inconstitucional do ministro Alexandre de Moraes. Segundo o processo, a decisão de Moraes, que determinou a apuração a pedido da Polícia Federal, violou direitos fundamentais e a Procuradoria-Geral da República não foi ouvida na ocasião. Advogados que defendem Bolsonaro, como Paulo Bueno, Daniel Tesser e Fábio Wangarter, assinam o documento. Iniciativa semelhante já foi tomada pelo PP em fevereiro. Na ocasião, pediram para o STF anular a investigação sobre a entrada de joias doadas pela Arábia Saudita no país e as tentativas de reavê-las, usando os mesmos argumentos. Ainda não houve decisão nesse caso, que está com a relatoria da ministra Carmen Lúcia. E já no caso das vacinas, Bolsonaro e Cid devem ser indiciados ainda esse mês. A PF investiga a ação de uma associação criminosa que teria feito registros falsos de doses contra a Covid-19 no sistema do Ministério da Saúde para diversas pessoas, incluindo Bolsonaro e Cid. O tenente coronel teria dado início ao esquema para forjar um certificado físico de vacinação para a Covid-19 da esposa. Por este caso, Mauro Cid ficou preso por 116 dias. Ele foi solto após fechar um acordo de colaboração premiada homologada pelo STF. Na delação, o ex-ajudante de ordens disse a PF ter cumprido ordens. Já a defesa do ex-presidente nega o envolvimento de Bolsonaro.